Ele está de volta, é o vírus dos teclados Exatamente Libera o som desse P.A. Frank do Paredão A bomba estourou, já estão espalhando o que a gente ficou Você é casada e eu também sou, mas entre nós dois o safado é o amor O swing desse vai até amanhecer o dia porque aqui é diferenciar Respeita a velha guarda Aumenta o som do Paredão, Frank do Paredão E tinha rações, moral, gesso, representação, Parnamirim e o grande do nó Vamos lá, é assim ó, vai Há muito tempo eu sonhava em te reencontrar Pois o destino foi covarde e nos separar Eu juro não acreditava em te ver novamente Tá na cara hoje você e eu Outra vez o amor se rendeu A gente foi ficando, ficando, ficando De repente o pavio acendeu A bomba estourou, já estão espalhando o que a gente ficou Você é casada e eu também sou, mas entre nós dois o safado é o amor A bomba estourou, já estão espalhando o que a gente ficou Você é casada e eu também sou, mas entre nós dois o safado é o amor Mas entre nós dois o safado é o amor Eu tô trabalhando em nome de Didi, Didi, promoções e eventos Trazendo os melhores shows pra sua cidade Vai Didi Há muito tempo eu sonhava em te reencontrar Pois o destino foi covarde e nos separar Eu juro não acreditava em te ver novamente Tá na cara hoje você e eu Outra vez o amor se rendeu A gente foi ficando, ficando, ficando De repente o pavio acendeu A bomba estourou, já estão espalhando o que a gente ficou Você é casada e eu também sou, mas entre nós dois o safado é o amor A bomba estourou, já estão espalhando o que a gente ficou Você é casada e eu também sou, mas entre nós dois o safado é o amor Mas entre nós dois o safado é o amor Mas entre nós dois o safado é o amor Abraço especial ao pessoal do Matutos Bar Meu amigo Felipe, abraço do Elvis meu querido Traí de eventos, meu amigo Genilson Silva Novinho Cabelos Forró do Coentão Todo domingo tem Tome forró Vai baixar o som Copia Suamusica.com Black CDs, grava aí meu patrão O Tenaldo Gravações Caldinho do Céu Didi Promoções e Eventos O homem é diferente Promovemos melhores eventos da região Vai, DJ Ricardo Que bom fui eu E não ter assumido a nossa relação Sempre se achava o dono da situação E dessa vez eu estou sofrendo O culpado fui eu Meu ego engoliu o meu coração E ela foi embora com toda razão E nesse bar Hoje eu só lamento Mas quer saber eu vou ligar pra ela Seu dono do bar Baixa o som aí Eu vou ligar pra ela Ela tem que me ouvir Já estou embriagado Já perdi a noção Hoje eu vou me declarar Vou abrir meu coração Seu dono do bar Traz mais uma aí Se ela não voltar O que vai ser de mim Vou morrer de saudade Se ela disser que não Vou ficar nesse bar Até curar meu coração Sucesso em todos Opa, cada vez Amor O Céu Elvis, meu amigo É diferente Respeita, velha guarda Galdinho do Céu LL Confecções Meu amigo Leila Cabelos Basteu um som Vai, que bom fui eu E não ter assumido A nossa relação Sempre se achava O dono da situação E dessa vez Eu estou sofrendo Mas o culpado fui eu Meu ego engoliu O meu coração Mas ela foi embora Com toda razão E nesse bar Hoje eu só lamento Mas quer saber Eu vou ligar pra ela Seu dono do bar Baixo só aí Eu vou ligar pra ela Ela tem que me ouvir Já estou embriagado Já perdi a noção Hoje eu vou me declarar Vou abrir meu coração Seu dono do bar Traz mais um aí Se ela não voltar O que vai ser de mim Vou morrer de saudade Se ela disser que não Eu vou ficar nesse bar Até curar meu coração Oh, coisa boa Com a pegada dessa Eu vou até amanhecer o dia Se ama, meu camarada Pastelaria Santa Rita Diferente até demais Mercadinho Mirante Pai Daniel Bota pra gravar aí Com o Tenalto Gravações Pinguim Promoções Zé Nilton Promoções A farra do Dré Na casa do Zé Vai ser bom demais As novinhas só cais Ficam louco na sentando gostoso Sentando gostoso no colo do pai A farra do Dré Na casa do Zé Vai ser bom demais As novinhas só cais Ficam louco na sentando gostoso Sentando gostoso no colo do pai A farra do dré, da casa do Zé Vai ser bom demais, as novinhas só caem Ficam louco quando eu sento gostoso Sentando gostoso no colo do pai A farra do dré, da casa do Zé Vai ser bom demais, as novinhas só caem Ficam louco quando eu sento gostoso Sentando gostoso no colo do pai Hoje aqui só rola dré As novinhas só querem dré Tá sentando, tá quicando e é tudo o que ela quer Hoje aqui só rola dré As novinhas só querem dré Tão sentando, tão quicando e é tudo o que ela quer Ela tá chapada, tá cheia de greve Não tão de brincadeira, tão querendo Tão fazendo, tão fazendo Desce, desce, desce a ladeira Desce, desce, desce a ladeira Desce, desce, desce a ladeira Vai, vai Desce, desce, desce a ladeira Segura o popozão Tenha cuidado com a curva, menina Que não tem finalização Desce, 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 desce Ai Desce, desce, desce a ladeira Desce, desce, desce a ladeira E o som da galé Tenha cuidado com a curva, menina Que não tem finalização Pastelaria Santa Rita Autoescola 3 a 1 Virando gás Pitinha rações Moral Gesso Parnamini Vai A parra do dré Na casa do Zé Vai ser bom demais As novinhas só cais Ficam louco quando eu sento gostoso Sentando gostoso no colo do pai Hoje aqui só rola dré As novinhas só quer dré Tá sentando, tá quicando E é tudo o que ela quer Hoje aqui só rola dré As novinhas só quer dré Tão sentando, tão quicando E é tudo o que ela quer Ela tá chapada, tá cheia de dré Não tô de brincadeira Tá querendo, tá fazendo O meu filho de bobeira Desce, desce, desce a ladeira Desce, desce, desce a ladeira Desce, desce, desça a ladeira Vai, vai Desce, desce, desce a ladeira Segura o popozão Tenha cuidado com a curva, menina Desce, desce, desce a ladeira Desce, desce, desce a ladeira Desce, desce, desce a ladeira Desce, desce, desce Desce, desce, desce a ladeira Mexendo o popozão Tenha cuidado com a curva, menina Que não tem sinalização LL Confecções, meu amigo Leila Cabelos Frigorífico Boi Forte, a melhor carne da região De Jair, vai! Vai! Eu sou o cara louco, meu velho Ô, conjunto, vai bom Aumenta o som do paredão Frank do paredão Louco, CDs, black, CDs DJ, Ricardo e o som da galera Bota pra gravar, Guternaldo, gravações Estúdio, Daiane, gravações Frank do paredão, diferente até de mar Pra dar trato no carro ou na moto É com o neguinho do Lava Jato Eu te chamava de amorzinho Te trouxe pro meu conforto No meio da galera Só me chamava um de louco Todo mundo sabia, cê queria me usar Me ligando essa hora, já sei o que vai falar A minha está bem, só não tá melhor que eu Minha está bem, só não tá melhor que eu Minha está bem, só não tá melhor que eu Minha está bem, só não tá melhor que eu Lucas Moto, mecânico de qualidade Passa lá em Lucas Moto que tu vai ver a diferença Vai sair tubinato Galdino Céu, a melhor loja de celular da região Vem, 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 tem umas horas Gostou pra barba, homem LL Confecções Leila Cabelos Autoescola 3 a 1 E Pastelaria Santa Rita Eu te chamava de amorzinho Te trouxe pro meu conforto No meio da galera Só me chamava o de louco Todo mundo sabia, cê queria me usar Me ligando essa hora Já sei o que vai falar Minha esta bem só não tá melhor que eu Eu disse, minha esta bem, tá? A minha esta bem só não tá melhor que eu Minha ex tá bem, só não tá melhor que eu Minha ex tá bem, só não tá melhor que eu Libera o PA, Zico Sou, Bastião Sou Qualidade diferente, a Rocha Chico do Bom Sucesso Homem de Dinheiro, Homem de Qualidade Vai Gêmea e Desgraça Pitinha Rações, Parnamira e Rio Grande do Norte Tamo junto DJ Ricardo e o som da galera Aqui a pegada é diferente Suamusica.com Lá tem o Elvis, meu amigo Vamos lá Hoje é sexta-feira, eu vou ligar meu paredão Vou levar as gatinhas pra sentir o pancadão E eu me amarro no teu jeito, descendo até o chão Tá subindo, tá querendo sentir o meu pancadão E todo final de semana eu me encontro com a vozada Tocando DJ Ricardo, tem que aguentar pancada Gatinha vem fazer amor Aqui no meu carrão Agora tá um gemidão Escutando pancadão Gatinha vem fazer amor Aqui no meu carrão Agora tá um gemidão DJ Ricardo e o som do pancadão Escutando pancadão Diferente não Sucesso em todo o Brasil LL Confecções, meu amigo Leila Cabelos Fora! Renato Locutor Hoje é sexta-feira, eu vou ligar meu paredão Vou levar as gatinhas pra sentir o pancadão Bastei um soco E eu me amarro no teu jeito, descendo até o chão Tá subindo, tá querendo sentir o meu pancadão E todo final de semana eu me encontro com a vozada Tocando DJ Ricardo, tem que aguentar pancada Gatinha vem fazer amor Aqui no meu carrão Agora tá um gemidão Escutando pancadão Gatinha vem fazer amor Aqui no meu carrão Agora tá um gemidão Escutando pancadão Segue o repertório Aqui tu fica atualizado Bora, mitinha, bota esse paredão pra falar, meu cumpá Tô chegando aí, hein Libera o P.A. e Zinho Sul É o Viz Dons Teclados Esse sim faz a festa Exatamente Ariando do Punto Cavernoso É desse jeito, meu camarada Vinte errações, bota o paredão pra falar, meu cumpade Moral Gesson, sem igual Se tá gostoso demais Eu vou de frente por trás Eu vou dar o que ela gosta Essa é a minha proposta Se tá gostoso demais Eu vou de frente por trás Eu vou dar o que ela gosta Essa é a minha proposta E pra ficar maluco Faz o Vucu 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 Oi, que isso Faz! Faz o Vucu 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 Faz o Vucu 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 Faz o Vucu 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 Vem botando terror Vai, vai Pra ficar maluco Faz o buco, 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 buco Se tá gostoso demais, eu vou de frente e por trás Eu vou dar o que ela gosta, essa é a minha proposta Se tá gostoso demais, eu vou de frente e por trás Eu vou dar o que ela gosta, essa é a minha proposta Tá rico! E pra ficar maluco, faz um buco buco Faz um buco 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 Faz um buco 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 Eu já fiquei boladão com a nova sensação Botou o terror, foi? E vem botando o terror Eu já fiquei boladão com a nova sensação Menina, aumenta o som, Bitinha Pra ficar maluco Faz um buco 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 Faz um buco 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 Faz um buco 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 Bucu, bucugu, bucugu, faz, 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 faz Tem que respeitar, meu amigo, aqui é a velha guarda Tô velho, mas não tô aposentado Se arrocha Puxa É muita melodia Olha que eu montei uma banda pra tocar forró de homem Não precisa de firula, o swing aqui tem nome Tem que ter swing pro forrozeiro dançar Tem que ter pegada pras bandas copiar Mas é que eu montei uma banda pra tocar forró de homem Não precisa de firula, o swing aqui tem nome Tem que ter swing pro forrozeiro dançar Tem que ter pegada pras bandas copiar Eu toco forró do jeito que Luiz deixou Forró tem que ser pé duro e o povo complicou Eu toco forró do jeito que Luiz deixou Forró tem que ser pé duro e o povo complicou Eu uso chato, a loja que me veste Pastelaria Santa Rita, meu amigo Cian O melhor pastel da cidade É o Cione Cabelos, minha cabeleireira particular Meu amigo Daniel Mercadinho Mirante Homem forrozeiro Eu sou o cara homem, meu pé Alô, Jardão Promoções Chama pra dançar Eu montei uma banda pra tocar forró de homem Não precisa de firula, o swing aqui tem nome Tem que ter swing pro forrozeiro dançar Tem que ter pegada pras bandas copiar Eu montei uma banda pra tocar forró de homem Não precisa de firula, o swing aqui tem nome Tem que ter swing pro forrozeiro dançar Tem que ter pegada pras bandas copiar Eu toco forró do jeito que Luiz deixou, forró tem que ser pé duro e o povo complicou Eu toco forró do jeito que Luiz deixou, forró tem que ser pé duro e o povo complicou Eu mantei uma banda pra tocar forró de homem, swing aqui tem nome Tem que ter swing pro forronzeiro dançar, tem que ter pegada pras bandas copiar Eu mantei uma banda pra tocar forró de homem, não precisa de fio lá, o swing aqui tem nome Tem que ter swing pro forronzeiro dançar, tem que ter pegada pras bandas copiar Mais uma da fábrica de sucesso, meu amigo, Luiz Viana Oba! Mitinha Rações Cheio Ricardo e o som da galera Vem aí o avalanche Copia! Segue o repertório e fica atualizado Vai, vai, mais ou menos assim Capita o áudio Deve chegar em casa com cheiro de sabonete de motel Pensei em brigar, mas no mesmo instante eu fiquei calado Naquela noite fizemos amor e você me levou pro céu Me levou pro céu Te juro mais Moral Gesso! Mais uma apaixonada me dizia Pra eu seguir você no outro dia E quando cheguei naquele lugar Eu vi aquele carro estacionado Foi, foi no carro preto Que eu te vi entrando dentro daquele motel Mas foi, foi no carro preto E eu ali pensando que você era fiel Foi, foi no carro preto Que eu te vi entrando dentro daquele motel Mas foi, foi no carro preto E eu ali pensando que você era fiel Sucesso em todo o Brasil Sucesso em todo o Brasil Eu vi os teclados É Lisboa, meu amigo Edmilson Tô chegando aí, meu padre Forró do cu então, meu amigo Bastião Arrocha, é boa demais Pastelaria Santa Rita Ele está de volta Tive chegar em casa com cheiro de sabonete de motel Vencei em brigar, mas no mesmo instante eu fiquei calado Naquela noite fizemos amor e você me levou pro céu Mas tu jacaré, desgraça Prova-se ao contrário Mas uma apaixonada me dizia Pra eu seguir você no outro dia E quando cheguei naquele lugar Eu vi aquele carro estacionado Foi, foi no carro preto Que eu te vi entrando dentro daquele motel Mas foi, foi no carro preto E eu ali pensando que você era fiel Bateu a fome, procuro um avalanche Tá bom demais, tem qualidade Eu uso chão É Lisboa, os teclados Meu amigo Leila Cabelos, LL Confecções Dando cabelo Tô trabalhando em nome de Didi Promoções Meu empresário particular Vai Didi LL Confecções Meu amigo Leila Cabelos Vestindo Elvis A mulher foi embora e levou tudo do marido Agora o nome dele é Corninho Falido A mulher foi embora e levou tudo do marido A mulher foi embora e levou tudo do marido Agora o nome dele é Corninho Falido Arrocha, Marjão Centro de Formação de Condutores 3 a 1 Aqui mais a prova Vai, vai Frigorífico Boi Forte, a melhor carne da região Galdino Céu A melhor loja de celular da região Vai Galdino Vi ele lá no bar Bebendo e chorando Começou a falar O que tava passando Falou que levou Gaia e que perdeu tudo pra sua mulher Agora tá sem jeito e o nominho dele eu vou dizer qual é A mulher foi embora e levou tudo do marido Agora o nome dele é Corninho Falido A mulher foi embora e levou tudo do marido Agora o nome dele é Corninho Falido A mulher foi embora e levou tudo do marido Agora o nome dele é Corninho Falido A mulher foi embora e levou tudo do marido Agora o nome dele é Corninho Falido Meu amigo cabecinha tá por aqui, não minta pra ninguém Homem que rasga dinheiro no tempo Cian pastelaria, Santa Rita tá na área LL confecções, vestindo Elvis, dá cabeça os pés Meu amigo Lela Cabelos, abraço Vi ele lá no bar, bebendo e chorando Começou a falar o que tava passando Falou que levou Gaia e que perdeu tudo pra sua mulher Agora tá sem jeito e o nominho dele, eu vou dizer qual é A mulher foi embora e levou tudo do marido Agora o nome dele é Corninho e Valido A mulher foi embora e levou tudo do marido Agora o nome dele é Corninho e Valido A mulher foi embora e levou tudo do marido Agora o nome dele é Corninho e Valido Segue o repertório pra tu ficar atualizado A mulher foi embora e levou tudo do marido A mulher foi embora e levou tudo do marido E ela curte uma disputa e adora uma zoada Eita vaqueira, Mônica Elvis, os teclados, ele está de volta A mulher foi embora e levou tudo do marido A mulher foi embora e levou tudo do marido A mulher foi embora e levou tudo do marido A mulher foi embora e levou tudo do marido E ela curte uma disputa e adora uma zoada E a mulher foi embora e levou tudo do marido Confecções, lê lá cabelo Sua mãe vive reclamando que não vai pra faculdade Porque é na vida de gado que tá sua felicidade Seu pai vive brigando pra cuidar dos seus estulos Não foi pra ser vaqueira que eu botei filha no mundo Mas toda sexta-feira não tem quem lhe impeça Ela vai pra vaquejada A sua vida é essa, não tem doutor de Ferrari Pra ganhar seu coração Ela só quer o vaqueiro sentado numa lasão Louca, doida por vaquejada E ela curte uma disputa e adora uma zoada Louca, doida por vaquejada E ela curte uma disputa e adora uma zoada Eu disse louca, doida por vaquejada E ela curte uma disputa e adora uma zoada Louca, doida por vaquejada E ela curte uma disputa e adora uma zoada Louca, doida por vaquejada O comando tá por conta de Pinguim Promoções Isso é Nilton Promoções Porque a festa tem que ser com qualidade Rocha, quinze cabelo Jóia, parque, ó Ariano, ponto cavernoso Que tinha rações moral de Esparnaveri Equipe representante Bancadão de ouro, abre o paredão Foi? Conta a cadeia E tudo bom É festa Alô meu patrão Valdir, que moral Estourou, estourou Abração do Elvis, meu querido A rocha Chico do bom sucesso LL Confessões Meu amigo Lêlo da Cabelos Autoescola 3 a 1 Olha tá vendo aí parceiro, duas gatinhas Já tô imaginando vai rolar uma festinha Se organizar todo mundo pega, bora combinar Eu vou naquela ali, tu vai naquela cula Olha tá vendo aí parceiro, duas gatinhas Já tô imaginando vai rolar uma festinha Se organizar todo mundo pega, bora combinar Eu pego aquela ali, tu pega aquela cula Eu pego ela, e tu, tu pega amiga dela Eu pego ela, e tu, tu pega amiga dela Eu pego ela, e tu, tu pega amiga dela Tá tudo preparado, a parada é essa Até de mar Fez no conjunto bom Ô conjunto bom da gota serena, olha aqui É o Vivo dos Teclados Esse sim faz a festa Exatamente Exatamente Bora Vamos de novo pra melhorar o negócio Tá vendo aí parceiro, duas gatinhas Já tô imaginando vai rolar uma festinha Se organizar todo mundo pega, bora combinar Eu vou naquela ali, tu vai naquela cula Olha tá vendo aí parceiro, duas gatinhas Já tô imaginando vai rolar uma festinha Se organizar todo mundo pega, bora combinar Eu pego aquela ali, tu pega aquela cula Eu pego ela, e tu, tu pega amiga dela Eu pego ela, e tu, tu pega amiga dela Eu pego ela, e tu, tu pega amiga dela Tá tudo preparado, a parada é essa Eu pego ela, e tu, tu pega amiga dela Eu pego ela, e tu, tu pega amiga dela Eu pego ela, e tu, tu pega amiga dela Tá tudo preparado, a parada agora é essa Desce assunto eu entendo Hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Vou dar trabalho nesse bar Para, 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 para O que a cachaça uniu, ninguém pode separar Para, 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 para O que a cachaça uniu, ninguém pode separar E o Né, Júlio Matutus, vá O melhor ponte da região Eu só dei blabinho Ariando, puto, cavernoso Mas hoje de manhã Quando o despertador tocou Batei o desespero Eu não sei pra onde eu vou A galera me ligando Me chamando pra beber Desmarquei a reunião Eu já sei o que vou fazer Hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Vou dar trabalho nesse bar Para, 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 para O que a cachaça uniu, ninguém pode separar Para, 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 para O que a cachaça uniu, ninguém pode separar Para, 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 para Ei, Júlio, Ricardo O que a cachaça uniu, ninguém pode separar Sucesso em todo Brasil O que a cachaça uniu, ninguém pode separar Batei o som, qualidade digital Eu só dei blabinho É diferente Vai gatinho Mas hoje de manhã quando o despertador tocou Batei o desespero, eu não sei pra onde eu vou A galera me ligando, me chamando pra beber Desmarquei a reunião, eu já sei o que vou fazer Hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar, vou dar trabalho nesse bar Para, 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 para O que é cachaçudo, ninguém pode ser Para, 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 para O que é cachaçudo, ninguém pode ser Para, 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 para O que é cachaçudo, ninguém pode ser Para, 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 para O que é cachaçudo, ninguém pode ser Oh, metaleira dos meus sonhos, é muita pelobinha Avalanches, vem aí Matutspa, meu amicile, tô chegando aí, meu patria Tobia Cosméticos, minha manicure particular